se você observar a sua própria mente, se você observar a sua própria persona, daquilo que você se considera ser. Normalmente, o que você chama de personalidade é essencialmente constipação em diferentes níveis. Eu não gosto disto, eu não suporto isto, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu só gosto disto, eu não posso gostar daquilo. Diferentes níveis de constipação. O que causa essa constipação? Constipação, em seu sentido fisiológico, significa constrição de um trato. Aqui é a constrição da mente e da consciência que é mantida. Não há um fluxo livre da vida. Está restrito porque a sua habilidade de experienciar sua vida se dá somente através dos instrumentos do seu corpo e da sua mente. Seja seu corpo ou sua mente, de alguma maneira contraídos, significa que a sua habilidade de experienciar a vida também fica constipada. Isso acontece de muitas maneiras. você ficará surpreso. Muitos de vocês acham que superaram essas coisas, mas... quando você tem dez anos de idade, o seu mama... o seu tio, quero dizer. O seu mama disse alguma coisa, ele te chamou de idiota. Agora você tem cinquenta anos, mas mesmo assim, há quarenta anos atrás, ele te chamou de idiota, isso ainda te incomoda. Quando você vê a cara dele, ele me chamou de idiota. E assim isso continua. Quanto mais concretizada for a sua persona ou a sua personalidade, mais cortes e feridas você carrega sobre si mesmo. E estas não são feridas fisiológicas para serem curadas. Por elas serem feridas autoimpostas, elas estão sendo carregadas como medalhas de experiência, de vida. Por isso elas não desaparecem. Por causa disso, eu gosto desse cara, eu não gosto desse cara, eu amo essa pessoa, eu odeio essa pessoa, eu não consigo suportar essa pessoa, tudo isso acontece. Nas próximas vinte e quatro horas, você deve fazer isso. Todos esses mamas, amigos, inimigos, bobagens, você não precisa dizer a eles, eu te amo, não é necessário. Dentro de você, você deve chegar a um senso absoluto de aceitação de tudo. Então, alguém disse algo, alguém fez algo, alguém pisou no seu pé, alguém pisou na sua cabeça. Vinte e quatro horas. Apenas uma pequena prescrição. Somente por vinte e quatro horas. Chegue a uma aceitação absoluta de tudo. Suas questões mentais, suas questões emocionais, suas questões corporais, cada maldita coisa. E as questões sociais? Simplesmente aceitando isso como isso é? Você não tem que fazer nada com ninguém, só dentro de si mesmo. Se você simplesmente fizer isso, a vida acontecerá em uma escala maior? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.